Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero vos trazer nesta noite a palavra do nosso Deus, uma palavra muito especial para os dias de hoje em nossa vida. O texto que nós leremos nesta noite está em Tiago capítulo 2, cujo o título é Proíbe-se o Favoritismo. Verso 1º a seguir. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, não façais acepção de pessoas. Preste bem atenção na palavra de Deus, queridos irmãos. É o Senhor Jesus que está falando comigo, está falando contigo. Que possamos meditar na palavra de Deus. O título já diz, Proíbe-se o Favoritismo. Vamos ler novamente. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e atentardes para o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, ficai aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Não fazeis distinção entre vós, mesmo, e não vos tornais juízes movido de maus pensamentos. Vós, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres, aos olhos do mundo, para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Vós, porém, desonrastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprirdes a lei do reino encontrado na Escritura, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, porém, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois, aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-te transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia, para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus! Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Nós lemos um texto muito importante para o dia de hoje. Você que tem acompanhado as sextas-feiras, as nossas ministrações, nós temos procurado ser voz de Deus, boca de Deus nessa terra, ensinar o caminho certo. E hoje o tema que o Senhor nos revelara, que proíbe-se o favoritismo, nós temos contemplado isto dia após dia, ano após anos, em todos os segmentos, tendo em vista que pessoas têm deixado se levar pela aparência do próximo, tendo em vista que pessoas têm deixado se levar pela locução daqueles que falam bem, mas se esquecem que Deus é aquele que conhece o coração do homem que contempla as suas atitudes todos os dias e sabe a intenção do coração de cada um. E quando nós vamos lendo aqui no livro de Tiago, aleluia, cujo autor é incerto, nós vemos que o Senhor, Ele fala para nós não fazermos acepção de pessoas, quantas vezes que eu, que você, que nós todos julgamos a pessoa sequer, ao menos, falarmos com ela. às vezes, olhamos para Ele e já julgamos, olhamos para como está a sua veste, julgamos, nós olhamos para o que Ele tem, nós julgamos também, e nós vemos que em alguns segmentos, porque a pessoa está vestido bem, porque Ele está calçado bem, porque Ele tem um bom automóvel que conduz para todos os lados. Nós menosprezamos aquele que não tem uma vestimenta boa, um calçado bom, que não tem até mesmo um automóvel, que precisa pegar conduções para chegar a determinados lugares. Queridos irmãos, a mensagem desta noite, Deus está dizendo para você não olhe só porque Ele está com o anel no dedo, porque Ele está com o cabelo todo penteadinho, muitas vezes Ele é um enganador, e nós vemos isso dentro da igreja, às vezes nós olhamos por um irmão que está mal vestido, até mesmo está com o cabelo um pouco bagunçado, às vezes Ele veio correndo do trabalho, saiu correndo de casa, dos seus afazeres, e Ele não teve talvez aquele cuidado em vestir uma roupa alinhada, até mesmo de arrumar o seu penteado, mas Ele falou, eu vou lá na casa do meu Senhor, eu vou adorar Ele na beleza da santidade do Senhor, quero ir lá prestar um culto de adoração, quero sentir a presença de Deus, e Ele vem, aí quando Ele chega na igreja, muitas vezes não recebe sequer uma oportunidade para contar um testemunho, para adorar o Senhor com o hino, ou para trazer até mesmo uma mensagem no culto, mas quando vem uma pessoa bem vestida, bem trajada, bem perfumada, bem elegante, com o anel do dedo, com o carrão, quando Ele chega na porta da igreja e já recebe um tratamento diferenciado, ou pode ser na empresa, ou pode ser na escola, quando uma pessoa de posses chega alinhada a determinado lugar, Ele é recebido de uma maneira diferenciada, mas queridos irmãos e ouvintes, nós vemos que estas pessoas, quando estão até mesmo nesta circunstância, nesta situação, nós vemos Deus agindo de uma maneira diferenciada, porque Deus olha para o jeito da pessoa de uma forma especial, Deus olha para dentro do coração, queridos ouvintes, e quando nós vemos uma pessoa assim, recebendo um tratamento diferente, quando nós vemos, queridos ouvintes, uma pessoa que chega bem vestido, e ele é colocado no melhor lugar, ele é colocado até mesmo em cima do altar, só porque ele veio bem, porque o anel dele brilha mais do que brilha na mão do homem, porque o terno dele é de última hora, muitos ficam iludidos, o homem de Deus deve se vestir bem, sim, a mulher de Deus deve se vestir corretamente, sim, mas e aqueles que não tem condições de se vestir bem, e aquelas que não tem condição de comprar sequer um chinelo melhor para ir para o culto, nem por isso ele deixa de ter a presença do Espírito Santo de Deus, Deus conhece para o homem e ele vai dizendo na tua presença, na sua palavra, ele diz, por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo entrar também algum pobre andrajoso mal vestido e atentades para o que tem o traje de luxo ele disser assenta-te aqui em lugar de honra nós queremos dar lugar de honra para quem está bem vestido isto é hipocrisia isto é favoritismo queridos irmãos e ouvintes não vá pela aparência mas tenha discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus porque muitas vezes você age assim pela emoção e acaba se decepcionando com estas pessoas pelos quais você tem favorecido posições às vezes porque ele até mesmo lhe agrada com presentes até mesmo porque ele leva em lugares maravilhosos você fica iludido com as comidas que recebem com atenção carinho ele tem condição para isso e muitas vezes nós deixamos até mesmo de ouvir o pobre porque ele não tem nada para oferecer mas ele é rico na fé ele é cheio do Espírito Santo ele é cheio da virtude de Deus é um homem uma mulher de oração e quando ele começa a falar do Senhor há uma diferença mas muitas vezes esta pessoa que tem um anel no seu dedo uma vestimenta boa ele não quer até mesmo dar lugar ao Espírito Santo porque ele vai ficar desalinhado ele vai suar ele não quer suar ele quer continuar alinhado até mesmo o seu glória a Deus é diferente daquele que não tem uma veste vamos dizer assim tão tão especial como aquele que tem condições e posse não nós vemos aquele pobre que diz a Bíblia o pobre ele pula ele glorifica ele vai na madrugada ele dobra o joelho no chão pisado na terra batida ele não tem aquela frescura de ficar colocando lencinho para não sujar a barra da calça ou a saia não ele quer sentir a presença de Deus ele quer adorar o Senhor ele quer ser diferente ele quer sair dali cheio resplandecente da virtude da presença do Senhor Jesus Cristo e muitas vezes nós fala senta ali embaixo se der tempo eu te dou oportunidade aí quando nós olhamos para o altar e vemos aquela pessoa bem alinhada bem postada direitinho falar nós vamos receber o reverendo nós vamos receber o apóstolo o bispo o pastor o missionário damos toda aquela honra e Deus está falando assim o que é que você está fazendo porque é que você está se portando assim porque é que você está agindo deste jeito diante da minha presença eu o Senhor não mudo eu o Senhor não faço acepção de pessoas eu o Senhor aleluia esquadrinho homem eu conheço o que se passa na sua mente e o Senhor está dizendo é proibido o favoritismo irmão ainda mais quando há aleluia uma cegueira espiritual versículo 4 diz não fazeis distinção entre os mesmo e não vos tornais juízes movido de maus pensamentos quando nós começamos a buscar do Senhor o discernimento tudo se torna mais fácil em nossa vida porque aí analisamos as coisas de todos os lados não apenas aparência há um dito popular que todo mundo conhece que as aparências enganam e quantas pessoas têm sido injustiçadas interessadas devida a aparência quantas pessoas quantas pessoas têm sido confundidas até mesmo com marginais devido a sua aparência devido a sua cor devido a veste que usa quantas pessoas até mesmo foram marginalizadas por caso da aparência queridos irmãos o Senhor disse na sua palavra buscai com zelo os melhores dons principalmente o discernir nós precisamos buscar o discernimento precisamos buscar de Deus a sua presença para não fazermos julgamentos próprios porque se nós julgamos nós nos tornamos juiz mas nós viemos para ensinar o caminho certo ao pecador para que ele se arrependa dos seus maus caminhos ei você que está julgando o sermão tirai primeiro o argueiro aleluia trave dos seus olhos conserta tua vida antes de julgar o seu irmão porque quando nós se fosse nós que nos julgássemos a nós mesmo nós não teríamos pecado se fosse nós que julgássemos as nossas situações em todas elas seríamos absolvidos seria muito fácil ouvir meus amados irmãos não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam muitas vezes nós não entendemos o nosso Deus é o criador dos céus e da terra enviou o seu filho e aonde veio Jesus a nascer foi numa casa com todos requintes de luxo para que falasse que o nosso Deus era injusto com os menos favorecidos Jesus veio com os olhos coloridos para dizer que aqueles que tem olhos castanhos ou pretos não eram amados por ele Jesus era belo para aquele que tem para aquele que é desprovido de beleza venha dizer olha eu sou feio e Deus não me ama não queridos ouvintes o senhor é justo o senhor veio em uma manjedoura não havia formosura para que o desejasse o nosso Deus ele é simples ele é justo e quem somos nós para fazermos acepção de pessoas quem somos nós para ficar julgando sem antes escutar aquela pessoa só julgamos porque ele está vestido mal queridos ouvintes escute a voz do teu senhor escute a voz do espírito santo falando contigo vós porém desonraste os pobres não são os ricos olha o que diz a bíblia não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais quem é que tem oprimido a minha você não são aqueles que são providos da riqueza que tira tudo que o pobre tem para ver na miséria olha para nossa política e nosso Brasil os governantes roubando da merenda escolar roubando da saúde roubando em todas áreas ele procura roubar 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 para enriquecimento próprio sem estar nem aí para os desprovidos de recurso quanto mais eles têm mais eles desejam só que o que é dessa terra vai ficar nessa terra e quando todos partirem dessa terra as riquezas dessa terra ficarão nessa terra todos aqueles que dessem a sepultura ao pobre o rico eles não conseguem levar nada diante o tribunal de Deus a não ser as suas obras a não ser as más obras que fizeram aqui nessa terra as obras nos acompanharão e quando chegar naquele grande dia em que cada um prestar conta a Deus como estará nossa vida como estará tua vida muitas pessoas por fazerem acepção de pessoas acabaram fazendo que outros viessem a perecer espiritualmente adquiriram enfermidades ficaram depressivos dizendo olha toda vez que eu vou aquele lugar as pessoas me medem de cima embaixo pela veste que eu estou usando eles ficam em rodinha comentando olha tá vendo aquela pessoa tá vendo aquele homem tá vendo aquela mulher olha como ele está mal vestido e eu por não ter condições de comprar uma roupa para mim uma roupa para minha mulher me sinto mal é melhor eu sair daquele lugar e muitos saem acabam não tendo força para ir para outro lugar e acabam se perdendo e o causador disso é eu e você que julgamos pela aparência que fazemos os favoritismos pessoais você que é um pastor você que é uma pastora você que é um missionário uma missionária enfim você que tem algum cargo na igreja não tenha não seja não haja com favoritismo para prevalecer uns e outros prejudicarem na fé nós seremos responsáveis pelas nossas ações você querido ouvinte você meu irmão querido será responsável pela sua atitude pela sua ação mas Deus nos alerta porque ele está nos dando uma oportunidade de recomeçarmos diante da presença de Deus e agirmos corretamente não não seja hipócrita todos nós já favorecemos alguém pelo que ele é pelo que ele poderia oferecer mas nessa noite o Senhor nos traz esta palavra porque ele nos ama porque ele quer mudar a sua história porque ele quer mudar a sua vida Deus ele fala o teu coração porque ele quer salvar a ti e a tua família também Deus ele não mudou nós temos mudado vamos ser cumpridor da lei vamos buscar o discernimento do Senhor e será tudo diferente em nossa vida você que está me escutando está afastado dos caminhos do Senhor Deus está olhando para você aí agora eu sei que talvez você esteja numa situação delicada complicada ou até mesmo você que nunca aceitou Jesus Cristo e até mesmo tem vergonha daquilo que você tem feito cometido tem vergonha do seu pecado da sua vida Jesus te ama Jesus quer mudar tua história filho Jesus ele não se esqueceu de ti filha aleluia e é Jesus que está falando com você porque ele pode mudar tua vida hoje Jesus ele disse entrega teu caminho ao Senhor confia nele ele tudo o fará Deus pode mudar sua vida de de rejeitado de rejeitado pelo pai pela mãe pelos irmãos pela sociedade Deus está te recebendo de braços abertos e te fará honrado nessa terra ainda que você não tenha um teto para morar ainda que você não tenha uma família Jesus ele te ama e quer mudar tua história ei hoje é dia de mudança de vida hoje o teu nome pode ser escrito no livro da vida hoje o teu nome pode estar nos céus sendo escrita pelos anjos e Jesus dizendo este é meu filho e eu vou restaurar a tua vida e vou mudar a tua história ouve escute a voz do teu senhor não faça mal a tua vida não entenda o mal contra a tua vida talvez você tenha escutado tira logo a sua vida se joga na frente do ônibus se joga na frente do caminhão pula na linha do trem tudo será resolvido este não é o caminho você que está me escutando este não é o caminho o caminho se chama Jesus Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim é Jesus que muda a história do homem e da mulher entrega teu caminho ao senhor confia nele ele tudo fará entrega teu caminho ao senhor deixa Deus mudar a sua vida reconcilie hoje mesmo aceite Jesus agora mesmo e diga senhor Jesus perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida senhor me liberta da bebida do cigarro da prostituição da prosmiquidade me liberta senhor de todos os vícios quero morar no céu quero ser um cidadão do céu Jesus segure minhas mãos e não me deixes cair aleluia glória a Deus senhor meu Deus segure na mão destes irmãos na mão destas mulheres que estão aceitando a ti como salvador que estão com lágrima nos olhos reconciliando contigo lava suas vidas senhor lava suas vestes no teu sangue carmesim purifica senhor a sua alma dai o perdão para eles no nome do senhor jesus cristo que deus em cristo vos abençoe que a graça do senhor jesus cristo e o grande amor de deus seja com todos em nome de jesus fiquem todos com deus no nome de jesus amém amém e amém jesus amém amém amém